Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Questão do Fundo Rural, nós lembramos que houve mobilizações, o pessoal foi a Brasília, inclusive uma delegação aqui do Sindicato Rural de Itapes. Como é que está essa situação e mais uma vez encontramos um governo que não tem força política para tomar uma decisão. O que está acontecendo? O Fundo Rural é uma contribuição previdenciária imposta ao produtor para que o governo faça caixa na sua previdência para pagar alguns setores que não contribuem com a previdência. É um plus a mais. Então, em 2010 e 2011, o Supremo julgou inconstitucional esse Fundo Rural. Em 2017, em um novo julgamento de uma outra empresa, como havia a mudança da composição dos 11 ministros do Supremo, como havia uma crise de governo pela entrada do atual presidente Temer, falta de caixa, um déficit enorme de R$ 170 bilhões no caixa do governo, a gente entendeu que tudo isso levou ao Supremo se dividir. Então, por seis votos a cinco, eles mudaram o entendimento anterior de 11 a 0 e entenderam que o Fundo Rural é constitucional. Aí se traçou algumas estratégias, o Sindicato Rural de Etapes foi duas vezes à Brasília, participou de reuniões, a Assembleia Pública, foi feita por parte de uma senadora uma alteração na legislação, mas o governo apresentou uma medida provisória que se tornou lei e proporcionou aos produtores rurais pagar essa dívida de cinco anos para trás em até 14 ou 15 anos, 176 parcelas. Nós entendemos que isso é injusto, porque nós deixamos de recolher o Fundo Rural por uma decisão do Supremo. E agora, recentemente, há uns meses atrás, o deputado Jerônimo Gergen apresentou um projeto de lei para fazer por força de lei a extinção desse passivo do Fundo Rural. Esse projeto está tramitando nas comissões e a gente espera que seja aprovado para nos dar um alento. Nós não pagamos porque nós não quisemos, nós não pagamos porque o Supremo decidiu que era inconstitucional, que todo mundo tinha liminário que não deveria recolher. E isso causou esse transtorno todo, mais um transtorno que o produtor rural enfrenta no seu dia a dia. Tem alguma perspectiva de se resolver em curto espaço de tempo ou médio? Temos. Eu, segunda-feira, ainda falei por telefone com o deputado Jerônimo, e ele espera que seja votado esse ano. Mas, daqui uns dias, semana que vem é Copa do Mundo. Ano de eleição. Então, é... E aí a Copa começa a... É, e aí nós estamos no meio do ano e daqui a pouco é Natal. Então, é muito rápido. As coisas acontecem. Dificilmente algum produtor de TAPS tem essa dívida. Porque a obrigação de fazer esse desconto do Fundo Rural e de fazer esse recolhimento é da indústria. Não é o produtor. Isso está bem claro na legislação. Quando o produtor rural vende uma saca de arroz ou vende um caminhão de boi para o frigorífico, esta empresa é que deve... Antigamente era 2,3%, agora baixou para 1,5%. Deve fazer esse desconto. Olha, estou lhe descontando o Fundo Rural. E ele tem até a virada do mês, assim, para pegar todos os clientes dele e fazer uma guia e recolher para a Previdência. Então, essa atribuição é da empresa, não é do produtor. É do setor industrial. É do setor industrial. Então, nós ficamos mais tranquilos, assim, de que aqui praticamente ninguém tem essa dívida, porque praticamente aqui ninguém buscou essa liminar que os engenhos, que os frigoríficos, que a indústria buscou essa liminar quando o Supremo deu a primeira liminar lá no frigorífico Mataboi, lá do Mato Grosso.